Olha, olha, foi carne nova! Olha quem chegou! O garotinho rico! Filhinho de papai! Quer saber? Aqui a gente vai baixar a sua bola, tá? Aqui! Vai ser igual a todos nós, tá sabendo? Não se assusta não! Isso! Aí! Quer saber? Aqui você vai comprar tudo! Vem, 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 vem! É isso aí! E não chora não! Isso! Para! Para! Você sabe? Vem cá!